O primeiro passo é sempre mais difícil, a gente rala muito, a gente rala muito. Eu mesmo já toquei muito por sanduíche e Coca-Cola, sabe, e não recebi, às vezes, nem cachê. Aí é uma ralação tremenda no começo, né? Mas é aquilo que eu te digo, se você for competente, se você realmente, sabe, é aquilo que você quer fazer, e eu acho que você vai conseguindo conquistar espaços e tudo mais. Eu sempre acreditei nisso, né, a determinação do ser humano, né, e acreditar no que você faz. Eu sempre acreditei muito no que eu faço. Renato, como eu sou um frequentador assíduo, eu sou um boêmio, frequento barzinho, sempre onde tem um cantor, um violão e uma placa me oferecendo beba whisky, beba cerveja, beba Coca, alguma coisa, eu tô dentro. E das músicas que eu escuto, que tá no repertório de vocês, eu acho que no quarto CD de vocês, gostava tanto de você. Eu acho essa música linda que o Tim Maia gravou, e ela tem uma história curiosa, que eu não sei se vocês conhecem a história dessa música, conhece? Não, não conheço. Essa música é de um compositor chamado Edson Trindade. E quando você ouve a música, você pensa que ele fez pra alguma paixão da vida dele, que foi embora, porque ele diz, não sei por que você se foi, tanta saudade eu senti, e de tristeza vou viver, e aquele adeus não pude dar. Você marcou em minha vida, viveu, morreu na minha história. Chego a ter medo do futuro e da solidão que minha porta bate. Ele até diz, e na parede do meu quarto ainda está o seu retrato, não quero ver pra não lembrar. Pensei até em me mudar, lugar qualquer que não exista o pensamento em você. Infelizmente, ele não fez pra nenhuma paixão da vida dele, e sim pra filha dele de 12 anos, que faleceu de um acidente, e ele não pôde se despedir dela e tal, e ele fez essa música. E ficou linda com o Tim Maia cantando, e eu queria deixar aqui essa história pro público da história da música, e queria que vocês agora, a família Vargas, cantassem pra gente. Com um prazer, com um prazer. Não sei porque você se foi, quantas saudades eu senti, e de tristeza vou viver, e aquele adeus não pude dar. Você morreu na minha vida, viveu, morreu na minha história, Chego a ter medo do futuro, da solidão, que em minha porta bate. E eu gostava tanto de você, gostava tanto de você. Eu corro, fujo dessa chama, em sonhos vejo meu passado, E na parede do meu quarto ainda está, o seu retrato. Não quero ver pra não lembrar, pensei até em me mudar, Lugar qualquer que não exista, o pensamento em você. E eu gostava tanto de você, gostava tanto de você. Eu gostava tanto de você, gostava tanto de você. Eu gostava tanto de você, gostava, e gostava tanto de você. E gostava tanto de você, e gostava tanto de você. Tem dias que a gente se sente, como quem partiu ou morreu. A gente estampou de repente, ou foi o mundo então que cresceu. A gente quer ter voz ativa, no nosso destino mandar. Mas eis que chega a roda clínico e carrega o destino pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda munho, roda pião, o tempo rodou num instante. Nas voltas do meu coração, a gente vai encontrar corrente, Até não poder resistir, na volta do barco é decente. O quanto deixou de cumprir, faz tempo que a gente cultiva a mais linda roseira que há. Mas eis que chega a roda clínico e carrega a mais linda roseira pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda munho, roda pião, o tempo rodou num instante. Nas voltas do meu coração, a parada sai amulada, não quer mais rodar não, senhor. Não posso fazer serenada, a roda de samba acabou. A gente toma a iniciativa, a viola na lua cantar. Mas eis que chega a roda clínico e carrega a viola pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda munho, roda pião, o tempo rodou num instante. Nas voltas do meu coração, o samba vim. A viola roseira, um dia a fogueira queimou. Foi tudo ilusão passageira que a brisa primeira levou. No peito, no peito a saudade pratica, faz força pro tempo parar. Mas eis que chega a roda clínico e carrega a saudade pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda munho, roda pião, o tempo rodou num instante. Nas voltas do meu coração. Todo mundo roda gigante, roda munho, roda pião, o tempo rodou num instante. Nas voltas do meu coração. O tempo rodou num instante. Nas voltas do meu coração. Essa música é belíssima e engraçada a capacidade que o Chico Buarque tem de colocar no papel e nos acordes os sentimentos do ser humano, que realmente por mais forte, mais alegre que você seja, tem dia que a gente se sente que como partiu ou morreu. O tempo parou de repente, né? Tem aquele dia que a gente realmente fica, né? É, tá pra baixo, tá aquele dia que a gente olha no espelho e fala, eu tô feio. É, você tá naquela...